Um encontro de guerreiros. De um lado, os jogadores do Atlético Tubarão, que defendem o time da Cidade Azul no Campeonato Catarinense da Série A. E do outro, os estudantes da APAI de Tubarão. Essa troca de experiências ocorreu na tarde desta terça-feira. Os alunos da APAI foram até o Domingo e Silveira Gonzalez para acompanhar um dia da equipe do Peixe. Deu para conversar, falar sobre a vida e, é claro, bater uma bolinha. A alegria deles é contagiante. Até eu estou querendo dar um piquezinho para brincar um pouquinho com eles. Mas vamos deixar eles curtirem um pouquinho. Vai ser uma lembrança que eles vão levar também muito bacana. Os alunos da APAI de Tubarão estão acostumados com uma rotina de treinamentos. Eles praticam atletismo, bocha, tênis de mesa e natação. A prática possibilita, principalmente, a melhoria da autoestima. A superação diária faz com que eles saibam que é possível vencer os limites. Esse evento de hoje vai possibilitar, para eles, dar mais motivação na prática do esporte que eles já praticam no dia a dia. Então, ver isso tão de perto, como o time do Atlético Tubarão, que a maioria é um sonho vir aqui conhecer. Então, vai incentivar muito eles na prática esportiva. No encontro, o técnico do Tubarão, Vaguinho Dias, aproveitou para dar umas dicas. Não só para os estudantes da APAI, mas também para os jogadores do Tubarão. Fazendo lembrar que o principal objetivo do futebol é levar felicidade para as pessoas. Espero que seja um exemplo positivo, que eles possam estar tendo uma fuga, um escape das coisas difíceis da vida. O esporte nos traz tantas coisas boas, então, se a gente for um exemplo positivo para eles, eu já me sinto mais feliz ainda.